O Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar, o PAA, vem beneficiando cada vez mais produtores. São cerca de 150 mil famílias atendidas por ano. E a meta para os próximos meses é ampliar esse público. O novo modelo do PAA já está presente em 18 estados brasileiros e em 2013 quer atender a todos. O sítio do agricultor Valdir tem 8 hectares. Metade do terreno é destinada à plantação. O morador do Distrito Federal é um dos fornecedores do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, que garante frutas, legumes e outros produtos às populações em situação de insegurança alimentar e nutricional, além de promover a inclusão social no campo. Este ano, Valdir pretende vender uma tonelada e meia de banana e repolho para o programa. Daqui do sítio, as bananas vão abastecer creches e instituições de assistência social de Brasília, como, por exemplo, asilos e entidades que cuidam de dependentes químicos. Para o seu Valdir, é uma oportunidade de complementar a renda da família e evitar o desperdício da produção. Se eu não fosse vender para o PAA, normalmente essa banana ia jogar fora. Eu ia perder ela todinha, né? Porque não teria onde eu colocar ela. Não teria jeito de eu colocar ela. E se eu tivesse animal, eu ia tratar dos animais. Mas nem animal, no momento eu não estou tendo, então eu ia perder ela mesmo. Em julho de 2012, começou a funcionar um novo modelo do PAA, com sistemas informatizados e menos burocracia. Agora, estados e municípios são parceiros no cadastramento de agricultores e os pequenos produtores já recebem o pagamento das vendas diretamente do governo federal. Os preceitos de execução, de atendimento dos agricultores, as grandes diretrizes do programa permanecem, mas a forma de execução, que é via termo de adesão, foi alterada e isso traz para os municípios, estados e consórcios públicos de municípios maior agilidade no repasse das informações ao ministério, maior facilidade na gestão desse programa lá nos municípios, o que faz com que o programa consiga chegar a um número maior de agricultores, a mais cooperativas e associações e a qualidade da execução do programa também. O Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar atende cerca de 150 mil famílias de agricultores por ano. O novo modelo já beneficia 18 estados e 120 municípios. Outras 130 cidades já estão em processo de adesão. Este ano, o governo pretende incluir a participação de todos os estados no programa. Para isso, o orçamento da ação é recorde, 1 bilhão e 150 milhões de reais, 65 milhões a mais do que no ano passado. Grande parte dos estados que ainda não aderiram já foram procurados pelo ministério, mas a gente vai reforçar essa solicitação. A adesão está aberta aos estados, então no momento os estados que não aderiram podem entrar em contato com o ministério para buscar sua adesão e se não farão isso, o ministério vai novamente entrar em contato com os estados. Para mim é uma grande, uma opção boa, uma grande bênção, vejo dizer assim. Porque é uma opção a mais do produtor adquirir mais um pouquinho de recursos, ajudar na renda, ajudar na propriedade. Mais informações sobre o programa de aquisição de alimentos no site do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Música Música